Eu peguei uma vez e me apaixonei O DJ me perguntou e eu KF expliquei O porquê que eu gamei Ela sentando, quicando é sensacional E quando ela rebola é fora do normal Ela sentando, quicando é sensacional E quando ela rebola é fora do normal E quando ela tá no baile e me deixa passando mal Ela sentando, quicando, é sensacional E quando ela rebola, é fora do normal Ela sentando, quicando, é sensacional E quando ela rebola, é fora do normal Eu peguei uma vez e me apaixonei O DJ me perguntou e eu, KF, expliquei o porquê que eu gamei Ela sentando, quicando, é sensacional E quando ela rebola, é fora do normal Ela sentando, quicando, é sensacional E quando ela rebola, é fora do normal E quando ela tá no baile, me deixa passando mal Ela sentando, quicando, é sensacional E quando ela rebola, é fora do normal Ela sentando, quicando, é sensacional E quando ela rebola, é fora do normal